Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A Petrobras iniciou nesta semana a etapa de divulgação ao mercado da venda da participação no campo de Juruá, na bacia de Solimões, no Amazonas. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações para a gente. Olá, Paulo, boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Roberto, esta ampla divulgação ao mercado faz parte de uma orientação do Tribunal de Contas da União deste ano. Por meio desta orientação, o TCU pediu a Petrobras que sempre torne públicas as informações sobre projetos que ela quer conceder à iniciativa privada da forma mais ampla e restrita, isso para atingir todos os interessados possíveis. Neste caso, a Petrobras quer conceder 100% da participação e da exploração do campo de Juruá, na bacia do rio Solimões, no Amazonas, a iniciativa privada. Faz parte do plano de desinvestimentos da companhia, que vem sendo colocado em prática desde o ano passado. Neste campo de Juruá, a Petrobras descobriu gás natural. E nesta ampla divulgação ao mercado, que começou nesta semana, a Petrobras disse que conceder ele a grupos privados é uma ótima oportunidade para desenvolver e monetizar a área, ou seja, explorar este campo de Juruá e obter lucros com esta exploração. E também é interessante aos grupos privados participarem do projeto, porque a Petrobras já tem campos de exploração de gás natural nesta bacia do rio Solimões, ali próximos ao campo de Juruá, e também uma densa rede de infraestrutura que pode processar e escoar o produto. Ou seja, é uma boa oportunidade para a iniciativa privada participar do projeto. Mais informações podem ser encontradas no endereço eletrônico da companhia na internet, que é o www.petrobras.com.br. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom, Paulo. Obrigado pelas informações que você trouxe para a gente. Um aplicativo de celular que facilita a busca por vagas de emprego adequadas ao perfil de cada um. Lançado hoje pelo Ministério do Trabalho, o Cinefácil permite agendar entrevista com empregadores e acompanhar o andamento do pedido de seguro-desemprego. Marcos é auxiliar de serviços gerais e está desempregado há mais de um ano. Quase todos os dias ele vai a essa Agência do Trabalhador em Brasília em busca de novas oportunidades. Já desempregado, sem dinheiro, né? Para mim, hoje mesmo eu tive que conseguir passagem emprestado. E aquela luta toda, né? Mas a partir de agora, quem está à procura de um emprego como Marcos tem um novo aliado. É o aplicativo de celular Cinefácil lançado pelo Ministério do Trabalho. O Cinefácil permite consultar vagas em qualquer horário de qualquer local, sem a necessidade do trabalhador se deslocar até um posto de atendimento. Além disso, permite também agendar entrevistas, consultar o seguro-desemprego e informações sobre abono salarial e PIS como calendário de pagamentos e se o trabalhador tem direito ao benefício. Na opção Consulta de Contratos, aparecem todos os contratos de trabalho cadastrados. O sistema Cine tem disponível na faixa de 50 mil vagas diárias para o trabalhador. Então, certamente, um grande número desses trabalhadores não consegue se dirigir até uma agência pela própria inexistência de uma agência Cine no seu município. Agora, esses trabalhadores, através do aplicativo e o portal Emprega Brasil, eles poderão ter acesso a essas vagas disponíveis. Para acessar o aplicativo, é preciso se cadastrar no portal empregabrasil.mte.gov.br ou procurar um posto de atendimento do Cine. Mas, segundo o Ministério do Trabalho, quem possui o código de segurança necessário já pode baixar o aplicativo. A gente vai conseguir reduzir as filas, a burocracia vai entregar maior comodidade para aquele trabalhador que está buscando aquela vaga de emprego, está querendo acompanhar como é que está o seu seguro-desemprego. Enfim, todo o seu acesso ao Ministério do Trabalho. O emprego é o que dá a autoestima, né? Que você leva o sustento para casa, para melhorar as coisas, né? A Receita Federal lembra que o prazo para adesão ao Programa de Regularização Tributária termina no próximo dia 31. Os contribuintes poderão liquidar, sob condições especiais, quaisquer dívidas para com a Fazenda Nacional, vencidas até 30 de novembro de 2016. Entre as condições oferecidas está o parcelamento da dívida em até 120 prestações. Uma outra opção é o pagamento à vista e em espécie de 20% da dívida e parcelamento do restante em até 96 prestações mensais e sucessivas. Detalhes do Programa de Regularização Tributária estão disponíveis no site da Receita Federal. O Brasil registra resultado positivo nas contas externas pelo segundo mês seguido, em abril. Os investimentos diretos também apresentaram bons resultados. Os números divulgados pelo Banco Central mostram que as transações correntes do Brasil somaram mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Esse resultado foi influenciado principalmente pela balança comercial, que tem apresentado sucessivos superávites. O resultado das contas externas de abril foi o melhor dos últimos 10 anos. Em abril, o investimento estrangeiro no setor produtivo do país também foi positivo. Superou os 5 bilhões e meio de dólares e a projeção do Banco Central para o mês de maio é de 2,8 bilhões de dólares. Os resultados devem continuar apresentando essa trajetória ao longo do ano, com um ajuste nas transações correntes e sendo mais do que integralmente financiado pelos investimentos diretos de longo prazo de investidores estrangeiros no país. E ainda sobre os números da economia, no mês de abril, os gastos de brasileiros no exterior também se mantiveram em alta, com um crescimento de 51% sobre o mesmo mês do ano passado. E para encerrar esta edição, uma notícia sobre saúde. O governo federal anunciou que a exportação da vacina contra a febre amarela está garantida. A partir de julho, o país vai voltar a exportar as doses. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, até o fim deste ano, o país deverá exportar cerca de 5 milhões de doses. Nós ficamos por aqui e voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar as novidades também em nossas redes sociais. Uma ótima tarde e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Atenção do Repórter NBR.